Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, galera, hoje são mais uns desafios aqui, ó, forjado no gloop Nós vamos tentar vencer esses desafios aqui, já concluí um, vamos lá, eu quero mostrar pra vocês o seguinte Quero mostrar pra vocês esses aqui, ó, dance em carros compactados no farol de Loki e na estação meteorológica, beleza? Então vamos aqui por parte, vamos primeiro, dance em carros compactados, vou dar a localização pra vocês E vamos nessa, vamos jogar primeiramente aqui, equipe tumulto, acho que é sempre mais fácil a gente conseguir jogar Vamos lá, assim que o ônibus estiver decolado, eu volto Muito bem, muito bem, muito bem, já decolamos aqui e o primeiro ponto é dançar em carros compactados Temos que procurar um lixão, tá? Temos que procurar aquele lixão, aquele lixão não, é um ferro velho E tem uma bem aqui, em doques desleixados aqui, onde eu tô marcando aqui agora Fica bem aqui no quadrante G4, você vai saltar aqui perto de doques desleixados e vai mandar ver Ali, ó, bem ali, tá vendo? Doques desleixados, você vai ali e vai dançar em cima de um carro compactado Vamos chegar aqui Vamos lá, vamos lá Caindo, bom, enquanto isso você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, ativa aqui o sininho, compartilha com os amiguinhos aí no grupo do Zap O grupo do Zap é ótimo, né? O grupo do Zap aí, depois manda um grupo do Zap aí com muitos... Olha a galera com apaixão, pegando a primeira coisa, né? Vamos dançar aqui, eu gosto do meu sax sax Opa, primeiro objetivo concluído É muito bom, é muito bom, muito bom mesmo Por que meu som não tá saindo aqui na minha gravação, né? Mas tudo bem Muito bem, muito bem, esse aqui foi concluído Vamos para o próximo aqui, ó O próximo é vamos dançar no farol de Loki Vamos lá, assim que eu chegar perto, eu mostro pra vocês o quadrante, eu já corto também, beleza? Muito bem, muito bem, o ônibus decolou e vou... Agora vamos pegar aqui, né? Estação meteorológica Fica bem aqui, ó Estamos na posição também Bem aqui, tá vendo? Estação meteorológica fica no quadrante G7 Então nós vamos saltar ali pertinho já Deixa eu já marcar aqui, ó G7 A gente tem que dançar ali Esse aqui é bem simples também Vamos lá, vamos cair ali E por último nós vamos no farol Mas por enquanto é uma estação meteorológica É bem ali em cima, bem fácil Não tem mistério também É só você cair aqui Caiu, dançou Pera aí Vamos lá Estação meteorológica Caiu Pá Sac-sac-sac-s Ué, não tocou não? Não tocou, bugou Agora sim Agora sim É a melhor, essa aqui é a melhor de todos Dançou na estação meteorológica Pronto, partiu pra próxima missão Vamos agora dançar no farol Farol, eu... Bom, vou mostrar pra vocês onde fica a coordenada E vamos nessa, beleza? Então vamos lá Vou cortar aqui Quando eu estiver lá no farol Vou mostrar pra vocês a localização A coordenada direitinho Eu volto Muito bem, muito bem galera Mais uma vez decolando E já saímos do lado certo Foi sem querer Já vamos saltar aqui Porque o farol fica aqui Ó, ó, ó Ali, ali o farol Fica aqui o farol Quadrante C1 Dá pra ver daqui de cima lá O vermelhinho lá O farol Não sei se tem que cair em cima Pode cair embaixo Vamos tentar cair em cima, né? Porque a gente já dança logo em cima E já garante essa... Mais esse desafio concluído aí Beleza? Fica aqui o quadrante C1 Fácil pra vocês E vamos lá Vamos caindo aqui Vamos caindo Vamos caindo Espero que não destruam o farol Porque também tem esses corno Ele destrói o farol todo O cara quer destruir o farol? Não quer destruir o farol não Às vezes destrói Aí você não consegue completar a missão Vamos dançar aqui no farol Dançou? Sexaxe dançou Aí completamos mais uma missão Show de bola Então é isso aí galera Se você gostou de seguir Deixar seu like Se inscreva no canal Não esqueça de me seguir No Twitter Facebook Nas redes sociais Compartilha com os amigos aí Esse vídeo E é isso aí Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Um abraço E eu fui! E o minuto E aí E aí E aí E aí Obrigado.